Nesse trecho que hoje estamos estudando do livro do Deuteronômio, nós encontramos algo muito peculiar que é um nome, o nome Edom. E o que quer dizer Edom? Bem, Edom em hebraico, na verdade é uma variação do nome Adam, que significa, na verdade, Adão, né? Mas tem a ver com a pigmentação da terra, por isso Edom ou Adam significa vermelho, para indicar que o homem, então, teria sido feito de uma terra, uma argila que é vermelha. Mas o fato dessa região se chamar Edom não tem uma ligação com Adão, mas tem uma ligação com a cor vermelha identificada ali em Esaú, que era o irmão de Jacó, que acabou pegando a primogenitura dele, né? Lembra Abraão, Isaac e Jacó, mas deveria ter sido Esaú, mas Jacó acabou pegando a sua primogenitura, aquela história da sopa de lentilhas, né? Essas coisas todas aí. E o que acontece? Nessa região, Edom ou Esaú se estabeleceu e agora que o povo está voltando do Egito, precisam passar por ali, nessa terra tão particular. Eles, embora sejam portadores da promessa, precisam pedir licença para atravessar. Isso por quê? Porque embora Deus tenha garantido a eles que eles venceriam, que eles chegariam lá, não é lícito fazer guerras, não é lícito dar-se em guerra ou aceitar a guerra de alguém que não seja por um motivo diretamente justo. E aí nós vamos ver que aquela confusão existente entre Esaú e Jacó, embora muito tempo atrás, continua existindo entre o povo. Essas rixas antigas são difíceis de serem superadas nesses espaços, né? Infelizmente, a gente percebe isso com uma clareza muito grande no nosso dia a dia. Especialmente essas confusões de família, às vezes adquirem uma importância que não tinham e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. E no final das contas, a gente tem que dar um basta de algum jeito, né? A orientação que é dada aqui é aquela do caminho da educação. Então, reconhecer que Edom, realmente essa região, aqueles que lá estão, tem autoridade sobre aquele espaço e pedir, vamos atravessar, podemos, e essa concessão que vão obter vai ser muito boa para que se possa chegar do outro lado. Mas aqui nós vemos que Deus não nos esquiva de passar pela responsabilidade, pelas consequências de outras coisas que já ocorreram. Nós precisamos de verdade entender que é necessário reconstruir certas comunhões, ou a comunhão que foi rompida no passado, porque senão, ninguém tem paz.